Olá pessoal, eu sou o professor Vela e a gente está aqui para trabalhar para o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós vamos trabalhar, você sabe que o Enem se pauta por diferentes habilidades e competências, nós vamos aqui passear por variadas linguagens, nós vamos começar na linguagem visual, na pintura, depois vamos passar para a poesia. E em diferentes linguagens, na linguagem da pintura, que é visual, na linguagem da poesia, que é verbal, nós vamos trabalhar duas capacidades importantíssimas em todas as provas do Enem. Capacidade de você estabelecer comparações e relações. Comparar e relacionar. Para a gente trabalhar essas duas capacidades, de comparar e relacionar, comparações e relações, nós vamos trabalhar com um conceito e dois subconceitos deste conceito. Intertextualidade. Dentro de intertextualidade, nós vamos discutir paráfrase e paródia. Para começar a tratar de paráfrase e paródia, vamos lá na pintura. Vamos voltar no tempo para 1603, uma tela clássica do pintor espanhol Diego Velázquez, As Meninas. Então, essa tela, ela parece muito... Se a gente for pensar em livros de linguagens da nossa praia, ela é um exemplo de metalinguagem, quando o tema da mensagem é a própria linguagem em questão. Então, nós temos aqui uma pintura que trata de pintura. Uma pintura que mostra o pintor pintando. Além disso, essa tela ilustra muito livro, livros didáticos de ciências, uma parte de física, ótica, para tratar de espelho. Vamos olhar com cuidado aqui, vamos procurar descrever essas imagens com palavras. Da esquerda para a direita, o que nós temos? A gente pode ver aqui um cavalete, né? E o pintor, o próprio Velázquez, diante do cavalete. Ele tem a aquarela na mão esquerda, o pincel na mão direita e a tela diante dos seus olhos aqui. As meninas que dão título à tela são essas em primeiro plano, com destaque aqui no plano central para a princesa. A princesa aqui com o vestido rodado, né? A saia rodada. E as págens ali que estão cuidando da princesa, arrumando roupinha da princesa. Esse cachorro aqui que me lembra um pastor alemão ou algo, né? Um cão mais ou menos do tipo. Tem uma ananzinha aqui que está sentada, a outra menina aqui à direita com o pé sobre o cachorro. Duas mulheres ao fundo, um homem lá no fundo, na porta entreaberta, testemunhando. O pintor está pintando um retrato do casal real, o rei e a rainha. Onde estão o rei e a rainha? Ora, eles estão posando para o retrato. Então, eles estão aqui onde nós estamos, olhando para o pintor, posando para o retrato. Mas a gente pode ver o reflexo do rei e da rainha nesse espelho ao fundo, ó. Eles aparecem aqui ao fundo, refletidos no espelho. Olha que genial o Velásquez, então, né? Ele reproduz a situação da pintura e ele reproduz o casal que ele está pintando, cujo retrato ele está pintando lá no espelho, reflexo no espelho. Mantenha essa tela aqui. A mesma Espanha que viu surgir esse gênio da pintura e tantos outros, 300 anos depois, já na virada do século 19, no começo do século 20, viu surgir um outro gênio, o Pablo Picasso. O Picasso inventou uma nova estética, um novo jeito de pintar, completamente diferente de tudo que se fazia até então. Ele, em princípio, ele trabalhava com uma distorção da perspectiva para sugerir movimento. Então, a gente percebe que o rosto do Picasso, muitas vezes ele pega o rosto e divide ao meio. Metade do rosto está de frente, metade está de perfil, para sugerir movimento, né? E também uma opção preferencial por formas geométricas. Quadrados, triângulos, círculos, esferas, cilindros, cubos. E batizou essa estética de cubismo. Ciente de que tinha inventado algo completamente diferente, principalmente numa primeira fase da sua carreira, para mostrar ao mundo a nova estética que ele havia inventado. O Picasso recorreu muito a paráfrases de clássicos da pintura, né? E ele fez, então, paráfrases. O que é uma paráfrase? Ele pintou a mesma situação, o mesmo conteúdo, só que de outra forma. A gente está vendo aqui Velázquez e agora vamos ver as meninas, segundo Diego Velázquez, na paráfrase do Pablo Picasso. Percebamos aqui, por que que é uma paráfrase? Nós temos outra frase ao lado da frase, né? Para, ao lado, paralelo. Nós temos outra frase ao lado da frase, para dizer a mesma coisa. O conteúdo está inteiro aqui. Aqui à esquerda, o cavalete. Diante do cavalete, o pintor. Só que olha o rosto do pintor, né? Sugerindo o movimento. Ele distorce a perspectiva. As meninas que dão título à tela estão aqui em primeiro plano agora. Opção por formas geométricas. Então, por exemplo, a gordinha ananzinha ali é um boneco de nével. Uma bola maior é o corpo, outra bola é a cabeça. A outra ali também é um cilindro e um círculo e um triângulo. A princesa aqui com aquele vestido rodado parece uma mesa com uma toalha branca e um bolo de noiva ali sobre a mesa. O cachorro que estava mais para pastora alemão agora está mais para um bacê, uma linguiça. Claro, formas geométricas. O corpo do cachorro é um cilindro, as orelhas triângulos, a boca aqui outro triângulo. O homem que lá no fundo, na porta entreaberta, testemunhava a pintura também é outro triângulo. Aqui está o espelho com o casal real. É o mesmo conteúdo, só que de outra forma. Parafrazer. Agora, vamos partir da pintura ainda, só que para mostrar uma outra subcategoria da intertextualidade, que é a paródia. Então, vamos ver aqui outro famoso clássico holandês Vincent van Gogh, o autorretrato de orelha cortada. Então, van Gogh, num acesso de loucura, cortou a própria orelha e aqui ele pintou o autorretrato com a orelha cortada, o curativo sobre a orelha decepada. Ele tinha a opção preferencial pelas cores verde e amarelo. A gente percebe que se sobrepõe nas telas do van Gogh o verde e o amarelo. Bom, essa aqui é o autorretrato de orelha cortada do van Gogh. Só que agora nós vamos mostrar uma paródia. E a paródia que nós vamos mostrar nos remete ao final da década de 90. No final da década de 90, o Ziraldo, o grande Ziraldo, escritor, cartunista, humorista, ele quis reviver um período de três décadas anteriores. Na virada dos anos 60 para os 70, com a ditadura militar, naquele período obscuro da história do Brasil, na ditadura militar, o Ziraldo tinha uma turma que editou um jornal, o Pasquim, um jornal de humor político e que em tempos de censura brava, né, sobretudo a partir do dia 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional nº 5, que caçou a liberdade de expressão aqui no Brasil, essa turma do Pasquim, com muito bom humor, resistiu à ditadura militar. A turma do Pasquim reunia gênios como os ainda vivos e longa vida, Ziraldo e Jardim, Jaguar, e os já mortos, Milor Fernandes, genial, brilhante Milor Fernandes, Paulo Francis, Tarso de Castro, entre outros, esse pessoal com muito bom humor resistiu à censura na ditadura. Pois bem, no final da década de 90, no finalzinho do século XX, do século passado, já sob a vigência da democracia, né, então os brasileiros já havíamos votado para presidente depois da ditadura. Em 89, quando foi eleito Fernando Collor, em 94, quando foi eleito Fernando Henrique, em 98, foi reeleito presidente Fernando Henrique. Nesse período, então, ali, do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, o Ziraldo quis reviver os tempos de Pasquim, juntou uma parte daquela turma da antiga com outro pessoal mais moderno e editaram uma revista. Olha, não fui eu que inventei o nome da revista, foi o Ziraldo. Na verdade, ele queria brincar com a revista Caras, né, e aí ele editou a revista cujo título em si já era uma paródia a Caras. O nome da revista era Bundas. O slogan da Bundas era quem mostra a bunda na Caras não mostra a cara na Bundas. Bom, enfim, deixa isso pra lá. O importante é que tinha uma sessão nessa revista, não vou mais falar o nome da revista, tinha uma sessão do genial cartunista moderno Arueira. E o Arueira, pra fazer humor político, ele recorria a paródias de clássicos da pintura mundial. Paródias muito bem feitas. E olha, ele fazia aqui, no traço, não era computação gráfica, não. Vamos ver uma paródia que o Arueira criou sobre o autorretrato de orelha cortada do Van Gogh. Bom, o que é que nós temos aqui, então? Ele retrata o ex-presidente Fernando Henrique. Está aqui no papel do Van Gogh, né? Indefectíveis traços aqui, a sua boca avantajada, né? Do Fernando Henrique. Aqui em cima estava escrito assim, minha orelha está ardendo, será que estão falando mal de mim? Porque neste momento aqui, do mandato do ex-presidente Fernando Henrique, uma pesquisa de opinião pública havia detectado uma queda de popularidade, uma queda de aprovação. Era também um período de privatização das telecomunicações, né? Privatização da Embratel. E na campanha de privatização da Embratel tinha três menininhos que imitavam ali os teletubbies, né? Porque tinha o DDD, discagem direta à distância. Então eram três menininhos e um dizia, eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D, faz um 21, se você não fizer nós vamos chorar, não sei o quê, tal. E aí ele brinca, então aqueles três menininhos ali, né? Mostrando talvez que uma das causas dessa queda de popularidade fosse a privatização da Telebrás, da Embratel e tal. Bom, essa é uma paródia. Por que é uma paródia ao Van Gogh? Porque nós temos outra ode ao lado da ode. Como assim? Eu mantenho a mesma estrutura, a mesma métrica, só que o conteúdo é completamente outro. Ele mantém a mesma estrutura do Van Gogh, só que com outra mensagem, normalmente, para fazer humor. Uma característica do Enem é, no caso de se cobrar o conhecimento de algum termo técnico, é dar uma chance à inteligência. Como assim dar uma chance à inteligência? De um modo geral, no Enem você não precisa saber, de memória, o significado de termos técnicos. Caso você tenha que ter algum conhecimento de algum termo técnico, o Enem primeiro te ensina aquele termo técnico. Por isso que eu digo que dá uma chance à inteligência. Você nunca ouviu falar em paráfrase? Você nunca ouviu falar em paródia? Não faz mal. Antes de cobrar, se você sabe o que é paráfrase ou paródia, o Enem te ensina. Então, as telas que nós vimos, a primeira dupla, a tela do Velázquez e depois a do Picasso, e a segunda dupla, a tela do Van Gogh e o Cartoon do Arueira, serviram ali para ensinar para a gente o que é paráfrase. Então, o Picasso faz uma paráfrase do Velázquez, mesmo conteúdo, em forma diferente. O Arueira faz uma paródia do Van Gogh, a mesma forma, só que com um conteúdo diferente. Vamos ver, então, as definições. A tela de Picasso é uma paráfrase, mesmo conteúdo, em forma diferente, a obra de Velázquez. E o Cartoon do Arueira é uma paródia, mesma forma, em diferente conteúdo, geralmente para produzir efeito de humor, a obra de Van Gogh. Agora que a gente já sabe o que é paráfrase, o que é paródia, agora nós vamos trabalhar com linguagem verbal, com poesia. Primeiro, um poema romântico do Gonçalves Dias, a famosíssima e celebrada Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, em resumo, uma das características da poesia romântica é o nacionalismo exacerbado. A canção do exílio, então, o que acontece? O poeta está fora da sua terra, que é o Brasil aqui, está fora da sua terra. Então, o cá, onde ele está, é fora do Brasil e ele está, no exílio, com saudade da sua terra. Então, mais prazer encontro eu lá, prazeres que cá eu não encontro. Ele está fora, cá é negativo, cá é ruim, lá, na minha terra, lá é bacana, lá é positivo, lá é legal. Vamos ver um texto 2. Canção do exílio, só que dessa vez é do poeta modernista Murilo Mendes. Versos livres, ausência de rima, versos brancos. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo aprestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a geoconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, o que acontece aqui? O Murilo Mendes está brincando com a canção do exílio do Gonçalves Dias. Só que ele fala mal da terra, de onde ele está, mas também fala mal da sua terra. Nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Vamos ver agora um terceiro texto. Essa aqui é a canção do exílio facilitada do poeta, grande poeta José Paulo Paz. Por que a canção do exílio facilitada? Bom, o José Paulo Paz vai fazer poesia num momento posterior, bem posterior ao Murilo Mendes. O Murilo Mendes, então, é um poeta ali do começo do modernismo. O José Paulo Paz já é posterior, inclusive a poesia concreta. O próprio José Paulo Paz tem um outro poema em que ele define a sua estética poética. Se chama poética. Ele diz assim, prolixo, prolixo, conciso, conciso. Ou seja, o texto conciso, o texto curtinho, legal, conciso, com seriedade. O texto prolixo, o que é prolixo? Fala, 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 pro lixo. Então, qual é a estética que persegue o José Paulo Paz? Tentar dizer o máximo com o mínimo de palavras. É o máximo com o mínimo. Então, por que ele tem a canção do exílio facilitada? Ele vai procurar fazer a mesma coisa que o Gonçalves Dias. Enaltecer a sua terra, o lá, e depreciar onde ele está, fora da sua terra, o cá. Só que ele faz isso com o mínimo. Canção do exílio facilitada, de José Paulo Paz. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Lá é positivo, com poucas palavras, né? E o cá, o negativo do cá, uma única interjeição. Bá, aqui não está com nada, né? Pensando assim, tomando por base o texto 1, a canção do exílio original. O que aconteceu com o texto 2? O Murilo Mendes aproveitou ali a mesma forma, mas para um outro conteúdo. Ele aproveitou a estrutura da canção do exílio, mas o conteúdo é diferente. Ele fala mal, inclusive, da própria terra, do lá, né? De cá e de lá, ele detona em geral. É a mesma forma com outro conteúdo. Já o José Paulo Paz, assim como o Picasso fez com o Velázquez, ele aproveita exatamente o mesmo conteúdo, só que de outra forma, de outra estética. Questão. Assinar a alternativa correta a partir da relação entre os poemas e as imagens com os conceitos de paráfrase e paródia. Vamos ver, então. D. Bom, eu procurei aqui fazer umas alternativas meio que para bagunçar o coreto mesmo, uma confusão total. O que a gente tem que entender é o seguinte, o texto 1 é o original. Ele não é paráfrase nem paródia de ninguém. Portanto, as alternativas C e D já são descartadas logo de cara. O importante é entender o que os textos 2 e 3 são em relação ao texto 1, que é o original. O texto 2, ele procura manter a mesma estrutura formal, só que para um outro conteúdo. Paródia. O texto 3, assim como o Picasso fez com o Velázquez, ele procura manter exatamente o mesmo conteúdo. falo bem de lá, minha terra, falo mal de cá, onde eu estou, no exílio, fora da minha terra, só que numa outra estética, numa outra forma. Parafrazer. Portanto, se você assinalou a alternativa B, você acertou esta questão. Ainda a partir da canção do exílio de Gonçalves Dias, romântica, vamos dar uma olhada em mais uma questão. Então, a canção do exílio é um dos textos mais citados e parodiados da língua portuguesa. Os versos. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio. Mais amores, que remetem de modo flagrante ao poema de Gonçalves Dias, ocorrem onde? Então, olha, nós temos aqui cinco alternativas. Todas elas, de alguma maneira, citam a canção do exílio. Eu trouxe aqui, peço licença, vou pegar em papel. Só que aí, para eu poder ler o que está aqui no meu papel, eu também preciso deste utensílio tecnológico. Com licença, agora sim. Vamos olhar, então. Alternativa A, na nova canção do exílio de Carlos Drummond de Andrade, publicada em A Rosa do Povo. A nova canção do exílio de Drummond diz mais ou menos assim. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde tudo é belo e fantástico, só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar, para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Claro que Drummond está citando a canção do exílio quando fala em sabiá e palmeira e em voltar à terra. Mas não lia aqui aqueles versos que apareceram lá na base da questão. A segunda alternativa é a letra de Sabiá, canção de Tom Jobim e Chico Buarque. Você sabe que é polêmica essa canção. Sabiá venceu o festival da canção de 1968. Justamente o que a gente falou agora há pouco ali, né? Pouco antes do ato institucional número 5, que aí acabou com a liberdade de expressão geral. Nesse festival de 1968, o povo, os estudantes, o Ziraldo, de quem a gente falou agora há pouco, era jurado daquele festival. A turma queria que vencesse uma canção que era uma canção, um hino de resistência à ditadura, que era, para não dizer que não falei das flores, o caminhando do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. E aí tem uma imagem interessante no festival, porque aí eles anunciavam as canções vitoriosas do quinto lugar, o quarto, como em concurso de Miss. Então, primeiro, quem ficou em quinto, quem ficou em quarto, quem ficou em terceiro. Quando anunciam, segundo lugar, de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré entra no palco do Maracanãzinho, lotado, sob vaias, turma vaiando. Turma não, estava vaiando o Vandré, estava vaiando o Vandré por estar em segundo lugar e não em primeiro. E aí ele diz lá uma série de palavras, diz, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito e tal. Porque estava evidente que, se Geraldo Vandré não ficou em primeiro, quem tinha ganhado o festival era Sabiá. A turma não percebeu que Sabiá também era uma canção de protesto, só que muito mais sutil, porque era uma canção do exílio. Quem percebeu isso com muita sensibilidade, com muita delicadeza, foi o Gilberto Braga, numa minissérie da TV brasileira sobre este período da ditadura. Vale a pena, eventualmente, você pegar em DVD para estudar a mesma história do Brasil, que é a minissérie Anos Rebeldes, da TV Globo, do Gilberto Braga. Então tinha um casal de protagonistas, vividos na tela pelo Cássio Gabos e pela Malu Mader. E aí estava nesse momento do festival, o Cássio Gabos ali e tal, era um ativista político, e ele vaiando junto pela TV, onde já se viu que não ficou caminhando, caminhando, é o nosso novo híro nacional. Aí a Malu Mader diz, gente, você está vaiando Chico Buarque e Tom Jobim, Sabiá é lindo, é muito mais bonito e tal, aquela briga. Bom, esse cara vai para o exílio. Só volta com a anistia aos presos políticos em 1979. Aí o casal tenta até se reconciliar, mas não vai dar certo. Ele só pensa em política e ela quer casar, enfim. Mas aí no último diálogo deles, quando eles vão terminar o romance mesmo, ele diz assim, mas uma coisa eu preciso dizer, você tinha razão. Sabiá. Sabiá era muito mais bonito, porque depois que ele esteve no exílio, é que ele entendeu a mensagem política, sim, de Sabiá, do Chico e do Tom Jobim. Diz assim, Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma Sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar a sombra de uma palmeira que já não há. Colher a flor que já não há. E algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão, que fiz tantos planos de me enganar. Como fiz enganos de me encontrar. Como fiz estradas de me perder. Fiz de tudo e nada de te esquecer. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. E é para ficar. Sei que o amor existe, não sou mais triste. E a nova vida já vai chegar. E a solidão vai se acabar. E a solidão vai se acabar. Quer dizer, é uma canção esperançosa de exílio, sim, e de esperança na volta de uma democracia que felizmente voltou e a gente vive agora. Alternativa C, Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. Aí é uma paródia mesmo. Diz assim, Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Mas em nenhum momento também teve aqueles versos que estavam lá na base da questão. Alternativa D, Ainda irei a Portugal, de Cassiano Ricardo, um dos líderes da Semana de Arte Moderna. Esse poema do Cassiano Ricardo é muito legal porque ele é brasileiro. E ele vai defender aqui que, de certo modo, todos os brasileiros, por sermos lusófonos, de certo modo, somos todos herdeiros, descendentes de Portugal. Então, ele canta uma canção de exílio de Portugal como se ele fosse português, sem nunca ter ido a Portugal. Ainda irei a Portugal. Nunca fui a Portugal, não por falta de querer, nem por perder meu lugar, que este bem guardado está. Ele está brincando com aquela história de foi para Portugal, perdeu o lugar. Dificuldades de vida, contratempos da memória, certas questões de prosódia e outros pequenos abismos, postos entre mim e o Atlântico, até que algum dia eu vá. Não conheci meu avô, senão de fotografia, não ouvisse nem em sonho o canto da cotovia. No entanto, talvez lirismo, lirismo da hora H, ah, que saudades que eu sinto de tudo que ficou lá. Fui marujo com certeza, pois tenho alma azul marinha. Vim para o Brasil tão futuro, que nunca soube que vinha. Hoje caço papagaios e outras aves tagarelas, mas andei caçando mundos no bojo das caravelas, entre o azul e o deus dará. Com os olhos de meu avô, conheci horizontes novos, gentes de todas as cores e os mais variegados povos, que só em sonho revejo por nunca ter ido lá. No doloroso retrato que no meu sangue caminha, me vieram essas paisagens, filhas de audaciosas viagens. Condição estranha minha, sinto que sou quase autor da carta de vasca minha. Onde estaria eu agora? Meu avô, onde estará? Saudade de Portugal, que o coração me espesinha, sem saber se ele me quer, esta saudade que fere, mais do que as outras, quiçá, sem exílio nem palmeira, onde cante um sabiá. Saudade assim por herança de coisas que não conheço, chega a ser quase esperança, esperança pelo avesso, saudade tanto mais grave por nunca ter ido eu lá. Saudade maior? Não tem, não tá, e não, senhor, não há. Brincando com sotaque português. Agora, pelo amor de Deus, vamos ver quais eram os versos que serviram de base a essa questão. Volta lá. A canção do exílio é um dos textos mais citados e parodiados da língua portuguesa. Os versos. Agora vou ler com a melodia. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Pelo amor de Deus, quem errar essa questão merece 30 chibatadas. A resposta é na letra do hino nacional brasileiro de Joaquim Osório Duque Strada, embora todas as outras quatro alternativas, de algum modo, também citem a canção do exílio de Gonçalves Dias. Bom, comparar e relacionar intertextualidade, paráfrase e paródia. Este foi o tema desta nossa aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima.